G? G ta ai Ah entendi porque Lago Um navegador Um navegador Brawl Ainda bem que eu não sou o Chrome Ainda bem que eu não sou o Chrome Tô, tô com o Egg Ó tem um cara ali que já Já, já, já foi pro lixo Mano Avast Eu entendi cara Deixa jogando, deixa eu jogar Que legal Que bom como Bruno Virar rank a gente conta assim e a gente Vem Bruno, Bruno, Bruno Não, Bruno, Bruno Eu apertei xixi, Bruno Eu apertei xixi, Bruno Eu apertei pra cima Eu apertei xixi Boa, Bruno, valeu Parabéns Ué, tudo é importante Como é que eu me derrubar eu não sei Cuidado na verdade aqui ó Au Agora eu derrubo Boa 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 Não foi, não foi bom. Bastante.